A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, também está na luta para que os produtores rurais obtenham mais crédito. A instituição busca apoio de governos e de parlamentares. Vamos conferir a fala da assessora técnica de política agrícola da CNA, a Fernanda Schwartz, sobre o assunto. Isso traz muita preocupação para o setor, porque a gente está num processo em que a gente tem demandado muito recurso para renegociações de dívidas dos produtores que foram afetados tanto pela seca na região sul, Mato Grosso do Sul e Sudeste, quanto pelo excesso de chuvas também em algumas regiões do Sudeste e na Bahia. E, além disso, essas atividades que foram muito prejudicadas, em que o produtor não conseguiu gerar receita, demandam um crédito emergencial para que esses produtores consigam se manter na atividade, precisando de linhas emergenciais. E estamos também às vésperas de lançamento de um novo plano SAFRA, que é o 22-23, sendo que não há mais recursos no orçamento para a equalização da taxa de juros. Então, a CNA tem trabalhado na mobilização de parlamentares e do governo federal, com a ministra da Agricultura e o ministro Paulo Guedes, para que seja providenciado e aprovado, quanto antes, um projeto de lei que possibilite a suplementação de recursos para a equalização de taxa de juros, viabilizando as medidas emergenciais que o setor demanda agora em função das intempéries climáticas, e também o novo plano SAFRA, para que a gente consiga fazer uma SAFRA 22-23 adequada com o tamanho da nossa agricultura e com a necessidade de financiamento que o setor tem.